Ainda em Jundiaí, alunos de uma escola estadual enfrentam muitos problemas para estudar. São paredes com mofo, falta de estrutura e até de energia elétrica. As obras de melhoria na unidade foram abandonadas. Para chamar a atenção das autoridades e pedir uma solução para o transtorno, os estudantes fizeram um protesto. A infiltração no teto da cantina impressiona. A água escorre sem parar. Esse não é o único problema enfrentado pelos alunos da escola estadual Doutor Antenor Soares Gandra. Vídeos feitos por estudantes mostram que os bebedouros estão sem água. Nessa sala, a parede e o teto foram tomados pelo mofo. Um risco para a saúde. O cheiro é muito forte. Então, para conseguir manter o povo dentro das salas que tem, eles mudam as salas durante algumas semanas ou vai mudando, porque tem gente que tem alergia e não consegue ficar dentro da sala. Tem gente que tem crises com o mofo das salas, com o mofo de alguns lugares que tem na escola. E acaba sendo ruim porque, assim, se eu tenho uma crise, eu tenho que ir às vezes para o hospital. Aí, um custo maior para o hospital por causa do mofo da escola. Eu acho isso bem ruim também. Se não bastasse tudo isso, os alunos enfrentam outro problema. Dentro de sala de aula, não tem energia elétrica. Durante o dia, eles até utilizam a luz do sol. Mas, à noite, o jeito é improvisar. Para iluminar a sala de aula, muitos usam a lanterna do próprio celular. Eles estão colocando lamparinas, extensões com lâmpadas. Tudo para melhor ajudar os alunos. De acordo com os estudantes, os problemas começaram depois que a construtora, que deveria reformar a unidade, abandonou a obra. O serviço, solicitado no mês de março por R$ 120 mil, deveria ter sido finalizado em 90 dias, o que não aconteceu. Para chamar a atenção das autoridades, alunos fizeram um protesto. Com faixas e cartazes, eles pediram melhorias na estrutura do local. Eu espero que a nossa escola tenha mais atenção do Estado. Espero que a gente consiga voltar com a luz. E, assim, que a reforma que foi parada um pouquinho antes das férias volte, para que a gente possa ter uma escola melhor. Bom, em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que contratou uma empresa para a execução da obra, mas a vencedora do processo solicitatório apresentou falhas no desenvolvimento do trabalho, o que atrasou a entrega. A empresa foi notificada e as obras devem ser retomadas nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto